E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então eu vou fazer mais um vídeo aí para não cair na pegadinha do malandro. Olha só, a gente quer comprar as coisas no mercado e a gente acaba se ferrando. Apesar que eu já tinha comprado uma no mercado, esqueci a marca, mas era muito boa. A capinha para a moto. Então lá eu olhei o tamanho G, aí está lá a Kawasaki ZX14, que é o mesmo tamanho da concurso. O que aconteceu, cara? Olha só a capa. E aqui diz, até vou fazer uma reclamação para o fabricante depois. Vamos lá, dá foco. Ali diz que está numa Boulevard 1500. Nem a pau. Isso aqui vai dar para uma moto pequena, hein? Digamos uma Ninja 1000 aí, as motos compactas funcionam, mas não motos grandes aí. Olha só a situação. Então, a capa G, olha aí. Olha lá. Não vai mais, olha. Olha o tanto que faltou. Olha. Então é isso aí, galera. Às vezes a gente compra... A capa não é da melhor, né? Mas pelo menos para dar uma protegida e a gente às vezes se fica enganado, né? Fica passado por trouxa. Pô, se ali está dizendo que serve na moto. Mas olha a situação. Não encaixa. Então, imaginou a capa pequena ali. Se essa é a grande e diz que serve para as X-14, a pequena vai servir o quê? Para um tico-tico. É, só pode. Beleza? Então, galera. Então fica aí o meu... Vamos dizer o meu protesto, entre aspas, né? Eu tinha uma capa boa. Foi para o lixo aqui. Meu cachorro comeu. Eu não me lembro a marca. Mas o material é diferente. Ele tem um forro inteiro. Mas o cachorro comeu, cara. O cachorro comeu. Vai fazer o quê? Então é isso aí. Vou mandar para o fabricante ainda, a Luxcar. Que de repente o pessoal do setor ali que coloca... Eu acho que não entende nada de moto. Né? Não entende absolutamente nada. Ele não sabe a diferença de uma... De uma ninja... Para uma... Para uma ninja mil aí, para uma... Os X14, né? Ele acha que é tudo moto, tudo é igual. Né? A Rayabusa aqui diz que daria. Com certeza não vai dar o mesmo tamanho. Beleza, pessoal. Então... Além da capa não ser muito boa... Mas era só um quebra galho mesmo aí, para não pegar uma poeira, né? Mas o mais revoltante mesmo é você olhar... Quando você vai comprar... Você olha assim e diz... Não, serve. Aí você chega lá, não chega nem perto de servir. Beleza, pessoal? Então... Fica a dica aí, né? Bom... Se no Brasil a gente está comendo carne podre com papelão... E leite com soda cáustica, né? Esses caras fazem isso com comida. Não vão fazer com uma capa, né? Beleza, pessoal? Então fica a dica aí. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.